Bem vindo a mais um vídeo desse canal de Rê Hoje eu não ia nem gravar Porque eu vou passando o Zé do Rio Preto E... Uma entrega só Aí agora é 8 horas da manhã E eu tenho que estar lá até as 11 da manhã É... Uma entrega só, horário marcado lá Tem que estar lá até as 11 E agora é 8 horas Que vai encostar o caminhão agora Pra começar a carregar Eu tenho que estar lá até as 11 Aí eu vou tentar chegar lá na correria Pra ver se vai receber Aí galera Eu não consegui Faltar 30km ainda Pra me chegar Só que eu precisei Tente de acelerar mesmo Pros 2 pés Né? Toda vez Eu não falei de correr Mas... Caso do horário Carga com horário marcado Aí você tem que chegar em cima da hora Não pode atrasar Igual hoje eu já saí em cima da hora mesmo Não ia dar bem tempo Se eu viesse... A velocidade que a pista permite aqui Eu ia chegar aqui Lá pras 11 e meia da manhã E eles vinham a receber Meio dia Aí eu precisei Acelerar mesmo com força Aí olhando aqui o tempo de chegada que eu tenho lá Eu consegui chegar em uma hora de antecedência Consegui chegar lá 10 horas da manhã Agora é 9 e 37 Eu tava pensando que isso Se eu viesse devagar eu ia chegar mais tarde Não ia dar tempo de ficar em cima Aí... Precisei que dá uma... Uma acelerada mesmo Não consegui chegar lá em uma hora Antes do combo errado Só que... Não foi uma versão de loucura não De vez em quando O horário aí Do agendamento deles lá Onde... O cargo de horário aí É isso aí Você tem que... Tem que pisar mesmo Senão não chega do certo E chegando lá Mostra... Já tá quase chegando já Vou até parar de pisar um pouco Porque eu já tô bem adiantado já Então eu tava levando até uma multa De excesso de velocidade Agora eu posso ir mais devagar ainda Porque eu tenho uma hora ainda De antecedência lá Chega certinho de horário terminado Aí chegando lá eu... Eu volto aí É verdade Quer dizer, às vezes não Voltando a falar Aqui ó Cadê o horário Que eu vou chegar lá Em cima da hora Vou ter que acelerar Com os dois pés aqui Pra mim poder Conseguir chegar lá Em cima da hora Aqui Eu acho que eu não vou nem conseguir Mas Tem que andar Um pouco acima Da velocidade aqui Senão não Não vou dar uma correria Ou numa Com pressa Que o horário É caro por horário marcado Nem assim Se sair em cima da hora Você tem que Fazer bonito Pra você chegar lá Em cima Certinho No horário Que eles querem lá Tô aqui E vou ter que pisar Os dois pés Pra mim poder chegar Chegar lá E eu não volto a falar Aí galera É Eu não consegui Volta 30 quilômetros Ainda Pra mim chegar Só que eu precisei De acelerar Mesmo Pros dois pés Né Toda vez Eu não falei De correr Mas Caso do horário Carga Com horário Marcado Aí você tem que Chegar em cima Da hora Não pode atrasar Igual Hoje eu já saí Em cima da hora Mesmo Não ia dar Nem tempo Se eu viesse A velocidade Que a pista Permite Aqui Eu ia chegar Aqui Lá pras Umas e meia Da manhã E eles Viam Vai receber Meio dia Aí eu precisei Acelerar Mesmo Com força Aí olhando Aqui o tempo De chegada Que eu tenho lá Mas consegui Chegar Nenhuma hora De antecedência Consegui Chegar lá Dez horas Da manhã Agora é Nove e trinta e sete Eu tava pensando Que se eu viesse Devagar Eu ia chegar Mais tarde Não ia dar Tempo Ficar em cima Aí Precisei Dar Uma Acelerada Mesmo Não consegui Chegar lá Em uma hora Antes Do combo Errada Só que Não vou fazer Sua loucura Não Né Mas De vez em quando Tá tudo O horário Do agendamento Dez lá Onde O cargo De horário É isso aí Você tem que Pisar Mesmo Senão Não Chega Do certo E chegando Lá Já Tá quase Chegando Já Vou até Parar De pisar Um pouco Porque eu já Tô meio Adiantado Já Então Então eu Tava Levantar Uma Ruta De acesso De velocidade Agora Eu posso Ir mais Devagar Ainda Que eu tenho Uma hora Ainda Desde Antecedência Lá Chega Acerte O horário Terminado Aí Chegando Lá Eu Pronto Aí Meu Deus Interrompi Do vídeo Aí Que a firma Tá Ligando Pra perguntar Se eu Vou conseguir Chegar No horário Marcado O ruim É isso Porque Eles agendam A carga Pra 11 horas Da manhã Tá lá No mercado E o carregamento Sai tarde Aí Se você não Fizer essa correria Você não consegue Chegar E aí O que que acontece Eles Ficam A pressão Não sei Pô Tive chegando O horário Certo E por isso Que acontece Muito acidente Aí Na rodovia Porque Não O cara Tá correndo Demais E a pressão Da firma Né Também Digo Ó Cê tá chegando Você vai conseguir Chegar Ó Cê tem que chegar E aí O brinco O cara Corre um pouco Mais Aí E acaba Acontecendo Algum acidente Aí E depois A culpa Acaba sendo Né Nada É da firma Fala de ser Que tá Correto Demais Mas Bom A firma Já começou Ligar Já pra mim Já Perguntando Se eu já Tava Lá Se eu Ia demorar Muito Pra chegar Aí Eu falei Pra eles Que eu já Tava chegando Já Não cheguei Ainda Não Mas Eu vou conseguir Chegar No horário Sem A gente Ficar Sossegado Lá Agora Já Tô Bem Adiantado Já Tô Indo Mais Devagar Tô Tô Mendo Essa Mais Correirinha Vamos Eu Pusei Lá Que Eu Vou Chegar No horário Certinho Lá É Só Falando Tão Tava Mas Daqui a pouco Eles tá ligando de novo, mandando mensagens, que eu já cheguei, aí é por isso que acontece muitos acidentes, cara, não é porque o cara tá correto demais, excesso de peso, essas coisas, é mais, é porque a firma fala, você tem que ir desse jeito aí, você não vai ter muito demais, domingo você vai andar maior, você vai devagar, no horário do, tipo, sai atrasado, e você vai no, que a pista perde, a rodovia perde, aí você andar, você não consegue chegar, aí eles começam a falar que você parou, se você tá indo muito devagar, que você não tá conseguindo, aí eles querem que você chegue no horário certo, pode chegar atrasado, tem que chegar no horário combinado lá, você não consegue jogar com pessoa, então por isso que eu fiz uma pisada lá atrás da tua colocação na tua cidade, agora já vi que eu já tô bem adiantado já, e agora já tive a velocidade já, que agora também não preciso mais de pressa não, porque vou conseguir chegar lá, aí eu vou, melhor que chegar lá, também já tá chegando já, já tá 20km já, aí eu volto, agora é 9h40 da manhã, eu tenho que tá lá até as 11, falta só 20km só, 29h eu tô com uma hora de descendência aí, não posso até mais, não tem mais preço, até pouco eu compro. Aí galera, consegui chegar aqui no mercado, 10h da manhã, vou lá levar nota lá, e daqui a pouco eu volto aqui falando. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois. Aí, olha lá, não adianta, falei que não adianta ter muita pressa, olha, acelerei um pouco, não valeu a nada, eu cheguei antes do horário combinado, eu cumpri com o horário aí, que a firma pediu, eu estando aqui antes das 11, que 11h estava marcado para descarregar, cheguei às 10h da manhã, uma hora de descendência, e deu 11h nada, no meio dia nada, eles foram almoçar, e agora são uma hora da tarde, e eles não cumpriram com a regra combinado deles, eu estando aqui às 11h, descarregava às 11h, cheguei às 10h e ele não cumpriu, já são uma hora da tarde, e nada ainda. Então, não adianta vir com muita pressa não, pode vir da tua atividade devagar mesmo, recebeu, recebeu, não recebe, eles ficam sem mercadoria, no menos você invita de levar multa, aí vai acontecer algum acidente, e aí, tudo parado aqui, nada para descarregar, eles andam para lá e para cá, e não esperar aí ó, então muitas vezes carga de horário aí ó, depende da carga, não precisa ter correria não, vou mostrar o jeito que está aqui ó, ai galera, esse caminhão fica todos no sol, ó, no sol não tem uma sombra, aqui atrás aqui ó, tem mais aqui ó, do sol, a doca vazia não pode parar lá na sombra, pelo menos esse tem um banheiro ali ó, tem água, só que você fica no sol ó, até a vontade dele descarregar, então ó, não adianta ter correria para vir nele não ó, igual falar aqui, meu estava agendado para 11 horas da manhã, não, é quase as, passou das 11 já, é uma hora da tarde ó, e nada, então não adianta ter correria de agendamento não, porque esse negócio de agendamento é só para falar, só que tem, o cara vem correndo aqui, e chega no horário e não descarrega é nada, você fica parado aí no sol, olha lá, é verdade, quer dizer, às vezes não, galera, esqueci de gravar na hora que eu, quem chamaram lá, meu Deus, mas eles receberam eu 3 horas da tarde lá, e sempre que estava gelado, faz 11 horas da manhã, aí eu estou, eu já estou indo embora agora, 3 horas e meia, eu já estou indo embora já, então, negócio de agendamento lá, não adianta ter correria mesmo não, porque acaba correndo, com certeza, só que eu já estou, mas eu estou indo embora já, antes de chegar lá, eu vou pegar lá, galera, então é isso, não esquece de deixar seu like aí ó, compartilhe o vídeo aí ó, não esquece de se inscrever não, daquela coisa, e valeu, até amanhã. Só aquecer. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto